Agora sim, Mili e Vitão. Casimiro, Paquetá e Neymar. Já pensou essa formação na estreia do Brasil? Casimiro, Paquetá, Neymar, Rafinha, Richarlison e Vini Jr. O que você acha desse time, Mili? Então, agora vai ficar aparecendo e eu vou copiar a opinião do Júlio, entendeu? Porque o meu não era um não para a segunda... Ele autorizou, tá certo? Era um não para a segunda fase. Eu concordo com tudo o que o Júlio falou. Eu nem vou repetir para não gastar tempo. Então, eu subscrevo. A única coisa que eu discordo dele é que eu não acho tão improvável o Brasil ser eliminado na primeira fase. Não acho tão impossível. Eu acho improvável, mas eu acho que existe ali uma possibilidade pulsante disso acontecer. Seria uma zebra, seria trágico para quem realmente gosta dessa seleção brasileira. meus sobrinhos, minhas sobrinhas ficariam muito chateadas, chateados, mas eu acho que é uma possibilidade que está ali. Está pulsando, está ali. Improvável, sim. Impossível, não. E aí, Vitão? Bom, eu normalmente, quando eu discordo do Júlio, eu tenho razão, e quando eu discordo da Miriam, eu estou errado, né? Mas vou discordar muito da Miriam. A chance do Brasil cair fora da primeira fase é a mesma de ser eleito o senhor Elegância. Nenhuma. Nenhuma chance do Brasil ficar fora da primeira fase. E o que o Júlio falou, eu respondi sim com parcimônia, pelo seguinte, o Júlio lembrou de 2002, eu posso lembrar de 94, quando o Raiz saiu no primeiro jogo para entrar o Mazinho. E sempre que se troca, a seleção é para recuar, é para ficar mais defensiva. Então, eu quero que jogue com três. Poderia até ser dois, desde que dois atacantes, um seja o Vinícius Júnior. Eu acho que o fim do mundo é a hipótese provável de, ao fazer essa alteração, quem sobrar é o Vinícius Júnior. Se sobrasse o Rafinha, o Richardson, o Fred, o Paquetá, beleza. Não há esquema tático e ciclo que é supervalorizado, o tal do ciclo dos quatro anos, que justifique a ausência do Vinícius Júnior de Tuar. Então, eu acho que tem que começar com os três, sim. E a chance do Vinícius Júnior fazer uma boa primeira fase, e aí, na dividida, o Tite mudar, sacar o Rafinha, o Richard, já que eu duvido que ele tire o Paquetá e o Fred. O Fred, eu acho até que ele pode tirar, mas para botar o Bruno Guimarães, não para recuar o Paquetá. O que eu acho, até que ele tem razão. Não dá para você jogar uma camata de Copa com uma pessoa só marcando no meio de campo, com o Thiago Silva com 200 anos na zaga, sendo que no Thiago você joga com três zagueiros. Eu até entendo. Como que vale para mim na Copa do Mundo do Brasil a partir... Você é mais ousado que a Miri falou na primeira fase? Para mim, o Brasil comece nas quartas de final. Exceção feita a 90, quando perdeu para a Argentina, que o pior que esteja o Brasil chegue nas quartas de final e comece a Copa do Mundo. Então, esse é o time para a Copa do Mundo. Para mim, tem que ter o Vinícius Júnior. Então, a chance do Vinícius Júnior estar no time é começar com três atacantes. Então, vamos embora com três atacantes. Espera aí. Só para ter certeza. Para você, vem a Uruguai, Portugal, já passou nas oitavas? É isso? Eu acho que vir... Esse Uruguai... Não é questão de... Primeiro que eu não estou falando com um torcedor do Brasil que a última vez que eu chorei com o Brasil foi em 86. Se ganhar, legal. Se perder. Não vou torcer contra também, mas também não é o Corinthians, que eu vou perder a noite de sono, ficar lá, me acorrentar, queremos treinador, queremos jogador. Se perder, perdeu. Se ganhar, legal. Eu acho de verdade que esse Portugal tem um treinador... Acho que os piores treinadores dos times grandes. Tinha o Ronaldo criando o caso com o Manchester United no meio da Copa. E esse Uruguai completamente envelhecido, a exceção feita ao Valverde que está em uma grande fase. Eu acho que não são times para eliminar o Brasil, de verdade. Eu acho que o Brasil provavelmente pegará o Uruguai e eu acho que é muito favorito contra o Uruguai. Agora, seria uma zebra. Não é zebra o Brasil perder para a Argentina, para a França, para a Inglaterra, para o Uruguai, para Portugal. Para mim, seria a zebra. Na primeira fase, seria o terremoto. Seria o Matsunan, o Apocalipse, o Nau Redux. Seria o fim. Mas a oitava seria o vazio. Eu vou discordar da zebra e do Portugal. Já está puxando para as oitavas, no julho. Diga. Não, eu vou discordar que é zebra perder de Portugal, ainda que eu concorde totalmente com o Vitão. Eu acho que o Fernando Santos está aí há seis anos sobrevivendo do título da Eurocopa. Eu acho que é um técnico fraco que teve seu mérito. Não vou falar que foi só sorte, ele teve seu mérito. O momento mais importante da história de Portugal no futebol. É aquele título europeu de 2016. Mas depois disso já teve a Copa de 2018. Depois disso já teve Eurocopa. Depois disso já teve fracasso nas eliminatórias. Porque você jogar a repescagem nas eliminatórias é um fracasso para a seleção que o Portugal tem. E poderia ter pego a Itália, poderia nem estar aqui. E aí a Itália acabou lá apoiando na Macedônia do Norte. E eu acho que a Itália ia ser a seleção europeia mais forte nessa Copa do Mundo. Mas acabou ficando fora a área dela. com paciência. Fica para a próxima para a Itália. Mas Portugal tem muito jogador bom. Eu acho que Portugal tem tanto jogador bom quanto o Brasil. Então, por pior que seja o técnico e tal, eu não consideraria uma zebra. O Uruguai, eu adoro o time do Uruguai. Acho que todos nós aqui gostamos do Uruguai e do time do Uruguai. Mas o Uruguai é uma dessas seleções que entraria em campo muito derrotada contra o Brasil. Eu acho que, exceto a Argentina, por causa daquela final da Copa América, exceto a Argentina, qualquer seleção sul-americana hoje que joga com o Brasil entra em campo de 2 a 0 já. Ô, Júlio, desculpa rapidinho, só um parênteses, um pianismo à parte. Então, você não discorda tanto de mim, porque pela sua análise e pela minha, a chance de ter Brasil... Eu só não acho uma zebra. Não, não, é que eu acho pequeno ter a chance, muitas chances de Portugal ser o primeiro do grupo para o Brasil. Esse confronto existir já é pequena... Bom, já fiz uma parte que eu queria fazer com ele. É que ao mesmo tempo eu concordo com a Mille. O grupo do Brasil, o grupo do Brasil eu acho que é o mais forte da Copa. Camarões é uma seleção ruim. Camarões é uma seleção que não devia nem estar na Copa. A classificação de Camarões contra a Argélia, se fosse a Argélia nesse grupo, eu acharia mais forte ainda. A classificação de Camarões é uma aberração pela maneira como ela aconteceu e pelo time que Camarões tem. Agora, a Sérvia é uma seleção muito boa. A Sérvia é uma seleção muito melhor hoje do que era quatro anos atrás, mas muito melhor mesmo. E a Suíça é pior. A Suíça é pior. É uma seleção pior, defensivamente menos sólida do que já foi, mas muito acostumada. Para a Suíça, arrumar dois empates ali com o Brasil e com o Sérvia não é nenhum absurdo. Então, é um grupo chato para o Brasil. O Brasil ficar em segundo não é impossível. Mas eu estou com você, Vitão. Eu acho que Portugal vai acabar caindo nessa Copa do Mundo por causa do técnico que tem.